And now, the end is near Um sorriso Amigo Amigo Incrível Guerreiro Amigo do seu amigo No meu coração É o nosso eterno amigo Companheiro de vida Querido Comecei com 11 anos e ia para fora Ia treinar a casa do Zé Zé Silva Que entretanto era o meu treinador E morava lá Aos 12 fiz o meu primeiro internacional Puseram-me aos 12 anos também Fazer uma prova grande no A de Lisboa Que era uma coisa Na altura achavam que me iam matar Que ninguém gostava Aqueles de certeza que queriam se bem lembro de mim Mas é coisa que correu bastante bem Comecei a fazer os meus internacionais de pórens Comecei em Madrid Correu bem Mas correu bastante bem Colocí-me a mão que tristei no primeiro dia E pronto Depois fui evoluindo Fazendo a produção de escalão De joanhar As equipes As seleções Taça das Nações Campeonatos da Europa E pronto Até hoje A coisa tem vindo a correr bem Amigo Companheiro Sempre alegre Saudade Saudade Uma pessoa única e muita saudade Saudoso sobrinho Fantástico Sempre connosco O sorriso Excelente cavaleiro Verdadeiro Pânico Inesquecível Mais que um armário Acompanheiro Francisco Moura Simplesmente Fantástico A melhor pessoa do mundo Saudades do sorriso dele Fantástico Dedicação Dizer uma palavra Dizer uma palavra sobre o Francisco O meu sobrinho É simultaneamente Muito fácil E simultaneamente Para mim Muito difícil Absolutamente excepcional Pessoa Como cavaleiro Um potencial enorme Muito cedo Chegou à equipe portuguesa Internacionalmente Resultados Uns atrás dos outros Brilhantes Não se consegue dizer mais do que isto Como pessoa Absolutamente excepcional To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no No, not me I did it my way For what is a man What has he got If not himself Then he has not To say the things He truly feels Am not the words Of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Like I said To say the things